Lá vem o Nantes, 45 minutos, é contigo o goleirão Keylor Navas na defesa, avançando aí, Verratti o nome dele, fez o passe para o camisa número 10, Kylian Mbappé, oi! Galera, se a gente chegar na marca de mil inscritos até o fim do ano, estarei distribuindo 3 gift cards no valor de R$ 50,00. Para acompanhar todos os vídeos do canal e nos apoiar, deixe seu like e se inscreva. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui para o canal e dessa vez começando uma nova série, aqui na verdade aquelas minisséries, exatamente, com o PSG. Vamos lá? Nosso objetivo é único, é ganhar a Champions League. Galera, recebemos uma proposta pelo Donnarumma, que olha, eu não pretendia aceitar, mas por R$ 79 milhões ele está indo para o Ajax. Galera, recebemos uma proposta aqui pelo Kimpembe, e por R$ 24 milhões ele está indo lá para o Salzburg. Galera, vamos estar trazendo para o PSG, Andrew Robertson, por R$ 62 milhões, será que ele vai se juntando a gente? Exatamente. E o nosso goleiro reserva vai ser o Bustian, vindo aqui, lá do Dinamo de Kiev, por R$ 18 milhões, ele vai se juntando a gente. Galera, em Cucu, lá do Red Bull Leipzig, por R$ 72 milhões, é nosso. Juan Bernard vai deixando a nossa equipe. Danilo também vai deixando o nosso time. Kieran Tierney, por R$ 24 milhões, vindo lá do Arsenal, é nosso. E galera, ficou assim, nosso time está para a temporada. Cara, está um time bem ok, né? Dá para fazer uma mudança ali, caso seja necessário, mas é isso aí. Vamos jogar a Supercopa, para cima do Nantes, vamos já estreando o nosso time aqui na nossa minissérie com o PSG, no qual só a Champions nos interessa, mas os outros títulos são bons para dar aquela graninha. E eu tentei fazer um pouco realista, por mais que qualquer coisa que tu vá fazer com o PSG não seja realista, porque o PSG teve uma janela, contratou o quê? Sérgio Ramos, Hakimi, Rinaldo. Mano, aquilo lá foi um absurdo, tá ligado? E só o PSG fez um bagulho desse nível. Teve outra janela, contratou Neymar e Mbappé. Ok, Navas na defesa, e a gente vai ganhando essa partida. É uma zero o PSG, em cima do Nantes, vamos lá para o segundo tempo. Lá vem o Nantes, 45 minutos, é contigo o goleirão Keylor, Navas na defesa. Ok, lá vem o PSG com a bola, avançando aí, Verratti, o nome dele, fez o passe para o camisa número 10, Kylian Mbappé, oi, 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 o que é isso? Aplaz, Mbappé perde a bola para a Lafon, 55 minutos de partida. E a gente vai ganhando aí, e cara, a numeração está bem errada nesse patch, mas logo sairá a atualização corrigindo isso. Lá vem, ok, vamos lá, vamos tirar a bola, minha gente, boa. Aí Sérgio Ramos tira no rebote, 75 minutos de partida. Nosso time só teve uma oportunidade, no qual foi muito bem sucedido. E lá vem o PSG com a bola, Kylian Mbappé, o nome dele. Rapaz, Mbappé corre demais e aí finaliza para o gol tranquilamente. Vai fazendo 2x0 do PSG e termina, e a gente é campeão da Supercopa. Galera, com essa grana, vou estar trazendo aqui Omar Traoré, ok? Mas é para contratar um jogador que vai evoluir, para a gente, quem sabe, render uma boa grana depois. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aqui da nossa minissérie com o PSG. Deixe seu like, se inscreva, a gente se vê na próxima. Fui, galera. Tchau.